Oi, oi amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira e eu tenho muito amigo aqui na internet. Você que tá me assistindo é meu amigo, você que tá me assistindo é minha amiga. E hoje eu trouxe pra vocês indicações de outros amigos e outras amigas que comentaram aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Telegram indicações de aplicativos incríveis. Então muito obrigada por todos vocês que mandaram sugestões de apps pra aparecer nesse vídeo. Eu adorei testar, vocês são maravilhosos, vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Um beijo, amigos, vocês são lindos! Muito obrigada por todos vocês que assistem aqui o canal, vocês não tem noção o quanto eu sou grato a vocês. Gente, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o People Say, ou seja, Pessoas Disseram, que é um jogo que o Rafa indicou e você precisa colocar coisas que pessoas, a maioria das pessoas responderam. Então, por exemplo, meus filhos querem um, alguma coisa de estimação. O que você responderia aqui? Cachorro, peixe, gato, pássaro, essas foram as opções que eu coloquei e que também outras pessoas colocaram. E esse último aqui, ó, é coelho, tá vendo? Ele já aparece as letrinhas aqui pra gente e você pode colocar. O próximo fase vai aparecer outra coisa, por exemplo. Aqui fica as suas dicas, tá? E pra você conseguir mais dicas, é só assistir propaganda que aparece ali. Eu nunca vou esquecer, é meu primeiro. Você coloca aí o que você nunca vai esquecer. Eu vou colocar carro, vamos ver se vai. Vai. Amor. Beijo, acho que é o beijo. E assim por diante, gente. O jogo é isso, é de raciocínio e é muito legal, eu gostei muito. Eu gosto desse tipo de jogo, assim, mais simples e que é muito rápido pra gente jogar. O próximo aplicativo que eu vou mostrar pra vocês, quem indicou pra gente foi a Gabs e é o High Pick. Gente, é muito legal esse aplicativo. Pra gente fazer o quê? Colagem, edição de foto, projetos, é bem legal. E tem como também usar a borracha aqui pra apagar alguma coisa de uma foto, por exemplo. Ó, peguei essa foto aqui da Maluzinha, minha sobrinha. E aí, ó, a borracha a gente usa pra apagar as coisas, tá vendo? Tirar coisas. Por exemplo, vou tirar essa nuvem aqui e... Algumas edições não ficam tão boas, tá? Mas dá pra gente fazer edições interessantes aqui com essa borracha, olha. Tirei o meio fio quase todo. Essa função é bem legal. Vou pegar umas fotos aqui, ó, aleatoríssima, tá? Só pra mostrar pra vocês como que faz... Como esse aplicativo é legal. Tem várias opções aqui de colagem, olha que massa. Isso é uma função que eu acho bem interessante. E também tem como você colocar filtro nas suas fotos. Peguei essa foto aqui do Z Flip 5. E olha, aqui a gente consegue colocar filtro na foto. Coloca mais ou menos filtro. Dá também pra você colocar outros tipos de filtro. Esses filtros retrô. Eu adoro filtro retrô. Fica muito legal. O próximo aplicativo que eu amei foi a Ana Santos, que indicou pra gente lá no grupo do Telegram. Que é o Theme Kit. Eu até mostrei ele na personalização do vídeo anterior a esse. Ontem, no caso. E é um aplicativo muito legal, gente. Porque você tem a opção de usar todos esses temas aqui. E usar o quê? Moedinhas. Então é só você vir aqui, ó, nessa opção de moedinhas. Tocar aqui no maisinho. E aí você pode assistir propaganda pra ganhar moedinhas. Ou colocar... Ou seguir no Discord. Ou seguir no Facebook. Compartilhar com os amigos. E principalmente assistir vídeos, né? As propagandas dá bastante moedinhas. Você também pode comprar as moedinhas com dinheiro de verdade. Mas não quero, né? Não vou gastar 10 conto pra ter personalização se eu posso assistir aqui grátis, entendeu? Assistir propagandas e ter. Então, por exemplo. Vamos pegar esse tema aqui, ó. Do Supernatural, que é muito legal. E você pode assistir a propaganda ou obter mais moedas. Vou assistir a propaganda aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vão 26 segundinhos de propaganda. É só você fechar a propaganda, olha. Que você já vai ter acesso aqui. E aí é só tocar aqui instalar. E aí você pode colocar todos os itens dessa personalização, tá? Você tem os ícones, os papéis de parede e também os widgets, tá, gente? Pra você usar os widgets, por exemplo, tem que pagar 500 moedinhas pra você desbloquear todos os widgets. É bastante moedinhas. Aqui o papel de parede também são 500 moedinhas. É bastante moedinhas, eu falei. E os ícones também são 500 moedinhas. Eu não tenho 500 moedinhas, né? Como vocês podem perceber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assistir propaganda. Então, é só tocar aqui em desbloquear, ó. Por exemplo, escolho o aplicativo, toco aqui, vai passar uma propaganda. E depois eu vou estar com o ícone desbloqueado. E aí, depois que você assiste a propaganda, já libera aqui pra instalar. Toca aqui em instalar. E depois, só adicionar na tela. Olha que bonitos. Ai, gente. Din e sen. O próximo aplicativo também foi a Gabs que indicou. E é o Phons. Não sei se é assim que fala. E é também um aplicativo de fazer fotos vintage. Então, é bem legal. Assim que carregar, vocês vão ver o tanto que ele é fofinho. Olha o tanto que ele é legal. Ele já vem com uma câmera. Que é como se fosse um layout de uma câmera retrô. Lembra daquelas câmeras retrô? Daí você pode fazer uma foto. Vamos fazer uma foto aqui desse ursinho aqui mesmo. Olha que bonitinho. Aqui, ó. Vai salvando a foto. E nessa opção aqui de cima, você pode escolher outro modelo de câmera. Tem algumas que são do modo Pro. Então, a gente não consegue usar sem pagar. Mas, a gente usa as que são grátis, né? E são bem legais também, gente. Tem várias aqui que são grátis. Totalmente grátis. E assim, é só pela personalização. Por exemplo, esse daqui que bonitinho. Eu vou colocar ela. A gente tem que assistir uma propaganda pra liberar. Mas é coisa pouca. É coisa rápida. As outras nem tem que assistir propaganda. E aí, depois que você assistir propaganda, é só você tocar aqui nessa opção. E já tá fazendo o download, ó. Tá baixando. Depois de baixar, é só você usar. Pronto. Olha que coisa mais linda! Gente, pelo amor de Deus. Eu estou apaixonada por essa câmera. E aí, olha. Esses botões, eles funcionam, ó. Tocando aqui, a gente vira pra câmera frontal. Vou guardar roupa aberta ali. Aqui a gente vem na galeria, da nossa galeria. Aqui a gente liga ou desliga o flash. Tem várias funçõezinhas legais aqui. Vou colocar uma foto minha aqui. Coloquei uma foto minha aqui, ó. Lá no evento da Motorola. E olha que legal, gente. Fica com esse filtro diferente. E você tocando aqui nessa opção, olha. Você ainda pode escrever uma memória pra essa foto. Então, por exemplo, evento da Motorola. É um app muito legal, gente. Com várias funções interessantes, olha. Eu, pelo menos, gostei muito. E depois é só você baixar. Você pode postar onde você quiser. E o nosso último aplicativo desse vídeo, quem indicou foi a Lu Santos. Lá no nosso grupo do Telegram. Faça parte do nosso grupo do Telegram. Que é o Icon Change. E esse aplicativo, gente, é muito legal. Tô apaixonada nele. Vou fazer um vídeo sobre ele. Fechei aqui. Eu tava aberto antes pra mostrar pra vocês. Tintim por tintim. E ele é realmente um aplicativo muito completo. Olha que legal. Você tem os temas. Você tem os ícones. E você também tem widgets, ó. Tocando aqui, você também consegue usar widgets. Pronto, gente. Assim, você não precisa entrar no Pinterest. Você não precisa procurar nada. Você só precisa definir a cor que você quer pro seu celular, pra sua personalização. Então, eu vou entrar aqui e começar a baixar os widgets. Olha que legal. Vou pegar esse daqui, por exemplo. E depois, só vim aqui. E aí, é só você ter uma pista na tela. Vim aqui nos widgets. Selecionar o aplicativo. Toca aqui, ó. Escolhe. Arrasta. Joga aqui. Toca aqui em cima. E escolhe o que a gente baixou anteriormente, que foram os azuis. Olha que legal. Gente, fica muito massa, né? E também tem como você fazer com os ícones. Só desses ícones aqui é desse aplicativo. E você pode fazer os ícones também. Por exemplo, vamos entrar aqui nessa opção aqui, que eu achei eles retro bem bonitinhos. Você também pode usar os temas prontos, tá? É só você usar tranquilamente. Aplicativo sensacional. E aqui já tem as personalizações prontinhas, gente. É só você entrar aqui no Retro Tema, por exemplo. Vai fazer o download. E aí você vem aqui, ó. Nessa opção. Tem propaganda, como eu disse, né? E aí, gente. É só você aplicar. Então, você tem aqui os ícones. Tem aqui os widgets. E tem aqui os allpapers. É só você marcar os allpapers que você quer baixar. Fazer o download, ó. Salvar. Vim aqui nos ícones. E instalar um por um, tá? Só tocar aqui em instalar. Instalar. Pronto, já foi instalado. Vamos pro próximo. Instalar aqui a câmera. Instalar. Pronto. E assim, qualquer um, tá, gente? Qualquer um. Temas aqui desse app que é muito incrível. Eu tô apaixonada. Eu deixei esse por último porque foi meu favorito. Sem sobra de dúvidas. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Me contem aqui nos comentários qual foi o seu favorito. E aí, gente? Gostaram ou não das indicações de hoje? Eu amei. E eu espero muito que vocês tenham gostado também. Deixa aqui pra mim qual foi o seu favorito que eu quero muito ler os comentários de vocês. Não esquece de ficar atento pra participar dos próximos vídeos porque eu sempre peço quais são os próximos aplicativos que devem aparecer nesse quadro. Eu vou ficando por aqui. E esses foram os aplicativos dos migas e migas. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E não esquece de ter um vídeo todos os dias nesse canalzinho. No mês de outubro. Eu espero aqui vocês. Tá bem? Então tá bem. Tchau. Fui! Fui!